E aí, comunidade gamer, tudo certo? Tô com vocês, então beleza, então... Bom, gente, eu sou o Muma e eu orgulhosamente, muito orgulhosamente, trago pra vocês, pessoal, a segunda temporada, início da segunda temporada da nossa série com a Jax, com muitas mudanças super interessantes. Cara, pessoal, eu... a gente teve um trabalho, a gente mexeu na tática, criamos uma ideia nova, não sei se vai funcionar ou não. Então, muitos jogadores deixaram o clube proposta, gigantescas ainda chegaram pra alguns jogadores, e nós trouxemos outros. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, antes de mostrar qualquer coisa, é que nenhum jogador com over acima de 80 ou com 80 a gente consegue contratar. Por quê? Porque eles falam que não querem jogar o campeonato holandês, falam que a liga não é muito competitiva, Isso limita muito a nossa busca por um craque, por exemplo, que eu queria trazer um jogador de impacto, mas ao mesmo tempo anima porque passa a ser mais um trabalho daquilo que eu gosto mais de fazer, daquilo que a Jax faz mais hoje também, que é o desenvolvimento de novos jogadores. Bom, então vamos estrear no campeonato. A primeira coisa que eu quero trazer pra vocês aqui são as nossas contratações. Então, vamos já aqui abordar todas elas que aconteceram. Primeira contratação acabou sendo a grande contratação nossa, né, da temporada, é o Adam Maher. Vindo do Trash, não queriam vender, a gente teve que pagar 9 milhões de euros, que foi a multa, esses horas dele, que o Trash não queria negociar com a gente, então a gente pagou a multa. Passamos por cima e negociamos com ele. Um craque jogador aí, né, de 29 anos, mas que ainda tem um potencial, uma qualidade enorme ainda pra dar pro time. E também vocês vão ver daqui a pouco que teve uma saída também, né, que foi impactante também na equipe, mas que não teve como segurar. Não sei se vai estar aqui, mas se não tiver, eu falo pra vocês. Outro final foi o garoto Oyen, de 9 anos, ponta. Um jogador que tem muito, muito drible, muita técnica. A nossa aposta é que ele seja um cara driblador, uma opção parecida com a que a gente tem com o Anthony, hoje, né, na nossa equipe. Então, ele também foi outro jogador vindo do Genk, lá da Bélgica. É raro a gente trazer um jogador de lado, porque a gente revela a rodo, né, aqui, mas foi uma coisa pensada aí. Outro jogador também que a gente acabou trazendo foi o Johansson, garoto de 19 anos, o Copenhagen, meio campista, sempre seguindo essa ideia de que o Ajax busca jogadores muito dentro da Escandinávia, né, então a gente tá aí no Copenhagen, na Dinamarca, os países escandinavos, a gente buscou e na negociação a gente colocou, pagamos só 850 mil euros, porque a gente colocou também o labiado, também, da negociação, porque a gente é um jogador mais velho, meio campista reserva, então o garoto, ele tem 71 de over, ele tem... E é a mesma coisa, ele também tem muitos traits, né, muitos truques que ele sabe fazer, então isso vai ajudar bastante a equipe. E aqui a gente vê as vendas, né, pessoal, a venda do Wind, que veio no dia 8, Real Betis pagou 8 milhões, pagou a cláusula de rescisão, e eu pensei como o Ajax pensaria, que seria, se uma situação dessa acontecesse, você negociaria o jogador, né, você não tem muito alternativo, então o Blind acaba, o Wind acaba deixando a nossa equipe, que obrigaria a gente a ter que ir atrás de um outro centroavante. E foi quem a gente trouxe, o Open da, o jogador aí, né, do Clube Bruges, da Bélgica, né, Bélgica ali perto da Holanda, também o mercado com o Ajax, busca se aproveitar bastante, um atacante muito rápido, aposta que é na velocidade dele mesmo, porque o nosso time, a tendência nossa agora é tentar acelerar ainda mais os nossos, as nossas jogadas. E aí talvez a principal negociação do nosso time na temporada, do Zantadit, 33 anos de idade, mais 37 milhões e 200 mil euros, o Amorako pagou por ele, é muito dinheiro, é muito dinheiro, então, foi um jogador que estava, lembra que eu falei que você estava cogitando aposentar, no final da temporada, chegou a cogitar aposentar, lembra que apareceu aqui a companhia dos episódios, viu que chegou a aparecer a situação de que ele poderia se aposentar, então, quando veio esse valor, eu pensei bem, poderia ir bem e falei, quer saber, vamos vender. É um líder, é o capitão do time, é um jogador importante, mas, ao mesmo tempo, é muito dinheiro e é aquilo que o Ajax faria, o Ajax já fez em situações parecidas. Pro último lugar dele, entre aspas, a gente trouxe o garoto Suslov, que é um esloveno do Kroningen, jogador que chamou a atenção um pouquinho no campeonato, mas, que também, né, é um jogador que já tem um over acima dos 70 com 20 anos, e você pode ver que a gente pagou caro, é 8 milhões e pouco, e ele tem um jogador também que vai trabalhar na situação de desenvolvimento da equipe. Foram essas as mudanças da equipe, mas a maior mudança, sem dúvida nenhuma, foi aqui, ó. O nosso novo esquema tático, eu vou tentar explicar pra vocês, é um 3-5-2, porque é a mesma ideia, parecida com aquela, como eu falei pra vocês, que a gente vai aproveitar aqui no vídeo passado, sabe que eu falei que a gente vai aproveitar muito do futebol total do Rinos Mitchell, então, vocês vão ver uma equipe com muita movimentação, inclusive, eu preciso até dar uma ajustada aqui na tática aqui, até mudar aqui, ó, porque a gente vai apostar muito nas jogadas ofensivas, cara, muita velocidade, muitos jogadores, muita pressão, a gente vai mudar o nosso estilo de jogo completamente, vamos jogar mais na bola longa, a gente vai botar a bola no chão, e tocar com muita velocidade, né, você pode ver que o Antônio deixou de ser um ponto à direita, porque eu acho que ele é muito, muito, muito bom pra não participar do jogo como um todo, então, ele faz essa função ali, como, na verdade, um segundo atacante, ele vai jogar, jogador com liberdade total, é o nosso principal jogador, ele passou a ser o camisa 10 do time, é o nosso novo camisa 10, e ele acaba ganhando esse espaço aí pra jogar. Os zagueiros saem pro jogo, vocês vão ver que os dois zagueiros, o Blind e o Martinez, não são zagueiros plantados, sairão também pro jogo, meio campo, todo mundo tem liberdade pra se mexer, se pode se movimentar, não há posição fixa, Grave & Best, Kudos e o Bergogos, que vem fazer agora o meio campo, porque o Bergogos ia fazer o meio campo, porque o Tadit saiu, então, também acho que, colocar o Bergogos isolado, com a qualidade toda que ele tem, com o poder de finalização, todo que ele tem, também acho que é um pouco de perda, e com isso, o Diogo Gonçalves ganha a oportunidade, jogando o lado esquerdo, não é muito a dele, mas ele vai ter também liberdade, pra poder fazer aquilo que ele faz melhor, e do outro lado, o Massahui, faz o balanço, porque é o nosso melhor jogador, hoje o Massahui, é o nosso melhor jogador do time, ele ataca e defende, com a mesma efetividade, e o Haller lá na frente, continuando operando no ataque, estão vendo aqui, no nosso banco de reservas, estão vendo aqui com o Hench, o Schurz, aí começa a ganhar, veio uma proposta gigantesca, pelo Timber, pensei que o Timber fosse ser vendido, proposta de 30 e poucos milhões, da equipe do Betis, mas não ficou a proposta, mas o Timber pode ser que ele sai, ainda podemos ter uns jogadores saindo, e nós temos aí, o Verchan, o Mahan no banco, o Suslov, o Open Dark, como atacante de reserva, muitos jogadores, pode ter um jogador de meio, campo na opção do banco, porque eu posso colocar o Bergói, se for o caso, aberto, no lugar do Massahui, entendeu, e também, se for o caso, posso colocar o Open Dark, para jogar o Ronaldo 1, o Ronaldo Haller, também, não tem mais aquele, o único jogador de referência, que ele já tem o Haller, mas a tendência, nós vamos mudar um pouco, essa ideia, pela velocidade, que a gente vai jogar, para que os nossos próprios meias, venham trabalhando na armação, estou vendo aqui, o Kenneth Taylor, também voltou de empréstimo, vai fazer parte do elenco, está no time reserva, o Magalhã, mesma coisa, né, e nenhum jogador, também, que volta para o time, vem jogar, Kakashi, e Mukumi, terão espaço, no time B, com o Johansson, também jogando ali, também, entrando no time, tem o Jensen, também, outro de empréstimo, o Peters, é claro, já faz parte, daqui do PRI, zagueiro, provavelmente, vai ser emprestado, ah, o Sheldon, também, foi o jogador que chegou, né, vocês podem ver, também, está voando muito bem, também, deve ser emprestado, enfim, a partir daqui, tem o Marta, também, que voltou, jogadores que devem, provavelmente, jogar com outras equipes, no decorrer da temporada, nosso primeiro jogo, nossa primeira partida, justamente, contra a equipe do Guarret Eagles, pelo campeonato holandês, a estreia no ano, nós disputaremos, Liga dos Campeões, de novo, né, e que não só Liga dos Campeões, mas, a Copa da Holanda, o nosso objetivo, é ter que circular, cara, vou ser bem sincero, para vocês, esse ano, eu tive tempo, para montar a equipe, eu tive tempo, para poder, ajustar, o nosso elenco, da forma, que eu achei, que era melhor, eu tive um ano, para estudar o elenco, como um todo, e eu acho que, ah, você pode falar, a diferença de Over, pode complicar um pouco, em alguns jogos, contra equipes, muito grandes, mas, eu confio muito, na qualidade técnica, dessa equipe, entendeu pessoal, confio, demais mesmo, essa tática, é uma tática, que, também, me ajuda, né, eu também, como, jogador, também, jogando esse jogo, também, gosto muito, desse sistema tático, então, não acho, que eu, não teria problema, me adaptar, essa nova ideia, questão, só a gente ver, quais jogadores, funcionam melhor, porque assim, eu tenho muita dúvida, ainda pessoal, eu tenho muita dúvida, não sei, por exemplo, se eu vou manter, o Antonio ali, se Massarrui vai jogar ali, entendeu, se o jogo, o Gonçalves, realmente, a solução, para o lado esquerdo, eu estou postando nele, enfim, muitas, muitos questionamentos, ainda, podem aparecer, mas, é isso, isso é que é o legal, de uma nova temporada, de uma nova oportunidade, por isso, eu espero, né, o apoio de vocês, e vamos que vamos, né, quem está acompanhando ainda, não se esqueça aí, de deixar o like, e curtir o vídeo, se inscrever, considere se inscrever também, para não perder episódios, né, se você não viu a primeira temporada, vale a pena você correr lá, e ver tudo o que aconteceu, para ver, porque esse time, é um resultado, do que aconteceu lá atrás, também, vale a pena, para vocês, acompanharem também, também, saber, tudo exatamente, como que aconteceu, e pronto, vamos olhar pessoal, para o primeiro jogo do dia, Ajax, contra, Go Red Eagles, começando, uma nova temporada, uma nova vida, para o gigante, de Amsterdã, e vem o Antony, já tocou no Haller, já rolou, a bola vai na frente, e já largou, o Diogo Gonçalves, na primeira oportunidade, dele, como, titular mesmo, do time, ele faz o gol, 1 a 0, não poderia ter o início melhor, antes ele tocou ali, bola ajeitada, o, 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 Bergogos, rolou, e, o Diogo chegou, já aparecendo, bem, e já abrindo o placar, 1 a 0, para Ajax, nem 5 minutos, tem, a gente já abriu o placar, é isso aí, essa eu quero ver, essa equipe, 1 a 0, cuidado com o passo aqui, aqui, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, amplia, 2 a 0, boa, bela jogada, achei que está impedido ali, mas, alguém já estava em uma condição ali, muito grande, vai ver de novo, não entendi a jogada não, quem deu condição ali, muito rápido o lance, e aí, Mohamed Kudus, aparece para empurrar, para fazer o segundo gol, comemora, 2 a 0, isso aí, vamos que vamos, 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 no entanto, Mohamed Kudus, Anthony, buscou com o Haller, a batida, ela está viva, voltou a defesa, escapou do Haller, ainda pressionou a Jax, já vem o Bert, jogando o Massahui, trouxe pelo meio, ajeitou sozinho, achou sozinho, pelo meio, o Bergquart, achou o Mohamed Kudus, para fazer 3 a 0, vou até ir embora já, 3 a 0, na estreia, eu nem para ver, a galera nova ainda aí, que entrou, tinha o Mahé, o Mahé entrou, levou o Amarelo, tomou até um golzinho no final, mas que estranho, sem dó, adversário, 3 a 1, vamos lá dar os parabéns, e vamos em busca de mais, em busca de mais, é isso aí, acho que não me engano, com o Red Eagle, o time estava subindo, a gente estava subindo, então, muito inferior ainda, na nossa, naquilo que a gente espera, e eu preciso pular isso aqui, vou cortar o som, né mano, depois eu ia cortar assim, droga, tinha cortado, bom, Champions League pessoal, pré-Champions, pré-Champions, a gente classificou em segundo, então a gente tem a pré-Champions League, contra o Celtic, olha só, primeiro jogo em casa, segundo jogo lá na Escócia, está te jogando com a ponta direita, né, Massa Rui, vai deitar, vamos lá então pessoal, Champions League, pegadíssimo, tem uma parada duríssima, e tem a base também, já informações da base, mas esperar o relatório dos jogadores novos, depois a gente vê isso, vamos para a entrevista, Obrigado por esperar, estamos prontos para pegar suas perguntas, vamos para cima, vamos, vamos que vamos, tudo pronto, o Celtic da Escócia, time campeão da Liga dos Campeões, no 69, ou, não sei 69, se não me engano, ou foi finalista, uma foi assim, lá no final dos anos 60, o Celtic da Escócia, nosso time, nosso time é o mesmo, Naná, Blind Timber, Martínez, Diogo Gonçalves, Bergwaz, Jovem Bachel, Pudds, Massa Rui, Massa Rui um pouquinho, acho que Massa Rui vai ficar no banco, ataque em Raleigh Anthony, deixa eu só arrumar aqui, Massa Rui, um pouco cansado, com isso, a gente coloca o Maher, e aí eu abro o Bergwaz, e o Diogo, entendeu? Massa Rui ficar no banco, não tem problema não, e vamos para cima, pessoal, Liga dos Campeões, pré-Champions, temos que jogar a bola, porque não tem moleza não, adversário pesado, duas camisas pesadas em seus países, dois times importantes, no cenário europeu, e o primeiro jogo, o primeiro jogo nosso em casa, na temporada, vamos jogar, aí o Rancoré com a Arena, Celtic, Ajax contra Celtic, vamos lá, primeiro jogo, da fase, preliminar, da Liga dos Campeões, eita, cuidado, tudo bem, ficar esperando, centroavante, japonês do Celtic, o maluco, o maluco sabe fazer gol, o cara contornou, por trás da zaga, já está bem posicionado, o Onaná, o Ludo, tocou, a, é, Mahler tentou o passe, voltou no Mahler de novo, Garimbaix, Haller, recebeu de volta, a bola está viva, mas cadê um chutão, e, entregou o Hart, Antony abre o placar, 1x0, o goleirão Hart, errou feio, a bola, nem recuada, ali o cara encheu o pé, ali ó, para recuar, o Hart rolou, só que o Antony estava na cola, ali o Antony antecipou, e guardou, 1x0, para o Ajax, Antony, não pode vacilar, na frente do nosso camisa 10, isso aí, 1x0, faz o gol, está lá, 2x0, implacável, implacável nosso time, boa, cruzamento ali, o Antony abateu, o zagueiro cortou, só que, ela contou no ar, e sobra do outro lado, para o Mahler, empurrar, sem chance para o Hart, amplia o Ajax, 2x0, dá-lhe, Adam Mahler, Adam Mahler, ai, mano, que besteira, e agora, pedido, entreguei, pessoal, nossa, entreguei, o gol do Celtic, Celtic, diminui, McGregor, faz o gol, fui sair jogando, fiz besteira, o Aranaga salvou, e no rebote, de guarda de cabeça, droga, 2x1, não pode errar, não posso errar, como último, inaceitável isso, Mahler, rolou, tabelou, oportunidade é boa, ajeitou no meio, para o Bergogos, e está lá, e o gol da Jax, Steven Bergogos, faz o terceiro gol, o time acelera, os passes, e aí, o Kudo deixou o Bergogos, na cara do gol, aí fica fácil, joga na gaveta, o artilheiro, amplia, novamente o Ajax, isso aí mano, 3x1, no finalzinho do primeiro tempo, vai acabar o primeiro tempo, vai dar a saída, e vai acabar, olha lá, jogou no final, no primeiro tempo, isso aí mano, Bergogos, Bergogos, vamos para o segundo tempo, por enquanto, 3x1, Hallert, rolou para o Anthony, pode bater, driblou, ficou fácil, Hallert, faz o quarto gol, 4x1, isso aí, bela atuação, belo gol, Hallert também, vai ali na câmera, comemorar, e aí, o Hallert tocou o primeiro ponto, o Anthony ficou na marcação, falou, podia bater, falou, vou tocar, para o Hallert aqui, praticamente bateu um pênalti ali, e, colocou de novo, a Hallert na frente, é a nossa deixa, 4x1, até o momento, passando o carro, isso mais todo mundo, começo de temporada, espetacular da Hallert, vamos ver, porque tem o jogo de volta, já tem que ficar esperto, porque tem a segunda partida, a gente tem que, tem que, o 4x1, dá muita vantagem, não acho que o Celtic, vai conseguir reagir, de qualquer maneira, a gente tem que entrar ligado, vamos para o próximo jogo, vamos lá, aí o Slava entrou, não viu ainda ele jogar, pessoalmente, ele jogou na simulação, mas, tá bom, tem um bom início, começa bem, aqui contra o Valmik, eu vou com o principal, e aqui como eu vou jogar, eu vou botar, eu vou mesclar o time, tá pessoal, então, ativar a simulação, contra o Valmik, como principal, e, depois se for o caso, acho que só o Diogo Gonçalves, e o Hallert, descanso, essa vez, o Marley, tá cansado, e, retrovertar, o Fairchild, beleza, vamos lá, simulação rápida, 2x0, Hallert, ainda perdeu, 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 tem algum anulado, não sei, mas, a gente venceu bem, vamos lá, colocou 5% de aproveitamento no ano, na temporada, muito boa do time Nenius, vamos ver até quando, a gente vai manter esse altíssimo nível, espero que durante o ano inteiro, só falta uma coisa, que é arrumar de verdade, que são os cobradores, né, deixa o Antônio bater, também, os canteiros, os bathe, o Bad Boys, pronto, e agora, vamos ver, como é que vai ser, como é que vai estar o elenco, para jogar na Liga dos Campeões, só que, antes de tudo, temos as informações dos olheiros, vamos ver, que jogadores interessantes, que apareceram aqui para a gente, sempre só contratando aqueles, que tem o pote, também, ali, o pote, acima de 90, se não tiver ali, a gente nem, nem conversa, vou dar uma olhada na base, agora, para ver esses novos jogadores, inclusive, o Ralph West, depois a gente vai subir, um goleiro aqui, um goleiro, e foi esses Marvin Wolters, foi isso, vamos ver, ele está bem abaixo, o valor aqui, ele não deve ser na posição dele não, é, esse cara aqui, ou ele é meio campista, ou ele é ala, não imaginei, ele pode ser ponta direita, se quiser, não, tem que ser a esquerda mesmo, ou meia, meia, meia então, vai, não sei se vai vingar não, vamos lá pessoal, enfrentar o Celtic, jogo de volta, da Liga dos Campeões, a gente venceu bem, 4 a 1, primeiro jogo, vamos ver agora, se, como é que vai, como é que vai ficar, porque, a sequência de jogos, já começa a afetar o time, né, então, é o último, deixa eu ver, bem que, o time titular mesmo, vou só mudar o nosso uniforme também, né, melhor jogar assim, tá, dá uma diferença maior, bom, o nosso time vai dentro, o Naná, o Blinder Timber, o Martini, peraí, que talvez role mudanças, aqui no time pessoal, vai ter que rolar mudanças na zaga, o Blinder descansa, o Blinder descansa, aliás, o Blinder descansa, fica aqui no banco, vamos com o Shurs, e o Lukumi, tá, tá, com vergonha, aguento um pouco, porque a coisa, sai no segundo tempo, vai dar ruim, vai dar ruim, mudar aqui fora, vamos botar então, o Lukumi, e o Shurs, depois a gente arrumar, quando eu saio, vou dar o nosso informe, opa, e é isso pessoal, agora vai dar certo, nós vamos, de, o Naná, o Martínez, o Lukumi, o Schurs, o Gravenberg, o Bergois, o Kudos, o Masarrui, o Gil Gonçalves, o Antônio Haller, é o nosso time, para enfrentar o Celtic, primeiro jogo 3x1, pela fase, preliminar, da Liga dos Campeões, da Europa, o Mike Tote, sempre lembrando, que está gostando, está gostando do vídeo, está gostando da série, não se esqueça, de deixar aquele like, ajuda demais, e vamos que vamos galera, jogando fora de casa, vamos ver o que, o time, do Celtic, é capaz de mostrar, pode até parecer, pode até parecer, que fica meio, meio igual, né, os Unifar, mas, é melhor pessoal, para jogar assim, essa faixa vermelha, é mais fácil, para distinguir, do que, duas, dois times, dois times, é com listras, então, não, se tem horizontal, que é vertical, o melhor, pelo menos, para mim, né, se eu não conseguir jogar, pesamento, já é uma falta pesada, ali, e já está expulso, está expulso, o Carlin, o McGregor, o capitão, você vê aí, já brigando, ali, os dois capitães, né, foi uma entrada pesada, ali em cima do Lukumi, já vai rolar a mudança, vai embora, aí, o Montgomery, para a entrada, o Beatton, cinco minutos, o time precisa fazer, três gols, e perde o jogador, logo no começo do jogo, é, complicou agora, para a equipe, do, do Celtic, e já abre o placar, com os sete minutos, a gente abre o placar, 1x0, Mohamed, Kudos, já vai liquidando, né, mas, uma boa infiltração, já vai liquidando o jogo, boa, jogada ali, trabalhada, a jogada, em velocidade, e aí, Mohamed, Kudos, recebe, finaliza bem, jogou no canto, sem chance, para o Hart, que virou o capitão do time, tá aí, o gol do, Mohamed, Kudos, seu primeiro gol, para abrir o placar, da disputa, e agora, precisaria fazer, quatro gols, o time do Celtic, para conseguir, levar, para a progação, passa no meio, bola perigosa, Beaton, pegou de novo, tentou ajeitar, um chute, do Abada, ou do Abada, uma pancada, se ela, vai no gol, tinha, tinha, tinha o Naná, mas, de qualquer maneira, que pedrada, babada, que pedrada, e contra-ataque, linda jogada, e contra-ataque, só rolar, aí a bola pegou, sem querer, no Anthony, e o Hart, teve que se esticar, porque quase, foi golsinho, querendo, antes, não tem, opa, escutebol, Haller, e o gol, do Ajax, é o segundo, Mohamed Haller, 2x0, é praticamente, jogando agora, para o jogar, né, o Chelsea, já se despede, da, da Liga dos Campeões, o cobrança, contém perfeito, o Hart, não saiu, aí ficou fácil, para o Haller, guardar, boa, 2x0, boa, boa marcação, bora, aqui um jogo, jogo, jogou, na frente, Bear Goss ganhou, Haller, é só rolar no meio, a bola foi meio ruim, bateu, pegou o Hart, é um massacre, o time chega, define rápido, muita gente, na, na, na pressão, ali, está difícil, para, o Celtic, conseguir assistir, alguma coisa, está muito bom, o Haller, de novo, mais uma vez, Haller, 3x0, deve ter que ir embora, de novo, né, eita gente, que coisa, 3x0, mais um, Sebastian Haller, ele suriu, e aí, tentou defender, o Hart, não conseguiu, mais uma boa vitória, só trocou ali, eles fizeram um gol, ainda, para descontar, só entrou, o show do lugar, do Timber, e foi isso, vaga segurada, na fase de grupos, só um par de perguntas, para você, vamos ver, como ainda vai ficar, a nossa fase de grupos, da liga dos campeões, não tem, mudou muita coisa aqui, mas a moral, está lá em cima, né, voando, mudança de jogos, eu acho, por conta da, da liga dos campeões, não sei, bom, nós temos um jogo, contra o Neck, depois Benfica, é isso que eu vi ali, o Daleme, está para empréstimo, mas não, com opção de compra, foi até os Aldarames, que se chama, ele está para empréstimo, deixa eu ver um bagulho aqui, ah, nossa, é a segunda, nossa, achei que a gente já estava, na fase de grupos, então é mentira pessoal, nossa senhora, tem, então uma outra fase de grupos, bom, e agora, a gente vai ter que poupar, né mano, tem que poupar, contra o Neck, vai ter que entrar, o time 2, aqui, vamos ver, qual é que era, esse time 2, aí mano, eu quero até ver, se a tática, está certa, que a gente mudou a tática, eu vou dar uma olhada aqui, é isso né, armação rápida, corridas ofensivas, deixa eu confirmar, se é armação rápida, e corridas ofensivas, armação rápida, e corridas ofensivas, está certo, então, a gente vai ter que poupar, aqui, contra, o Neck, dá chance, para essa galera, jogar, e depois, nós vamos ter, e perdendo, mano, ó, tomamos um gol, empatamos, droga, e aí, vamos, a galera, vai levar um tempinho, dá para encaixar, nós temos algumas perguntas, para você, Ok, são todas as perguntas que a gente tem. Ah, temos sim, estamos vendendo sim, é verdade, estamos vendendo mano. Ele já flopou. Vamos lá. Vou pegar o Benfica. Enquanto essas contratações seguem acontecendo. Pedro foi para o Leicester. Mato. Jogar no Estádio da Luz. Vamos dar entrevista. Bem-vindos a todos. Obrigado por vir. Vamos começar com as perguntas agora. E agora o foco fica na equipe do Benfica. Ok, pessoal. Vamos acabar com isso agora. Vamos lá. Vamos lá. E aí em cima de baixo. Ah, peraí preciso mudar de felo. Ele já trocado Lembra, galera? Catoblint Só pra voltar certinho Vamos lá, pessoal Descansamos o time Nosso time É o que a gente tem de melhor Pra enfrentar Pra enfrentar o ótimo time do Benfica A nossa equipe titularíssima É o Nenai Martins Do Timber, o Blind O Gonçalves, o Massarrui O Kudos, o Gavin Best, o Bergóis O Haller e o Anthony É o nosso melhor time O nosso melhor time Pessoal, como tá chegando perto de uma hora aqui na gravação Eu tenho que fazer uma pequena pausa Senão Eu não consigo editar direito Então vou fazer uma pausa agora E eu já voltei Entendeu? Uma pausa só pra poder Pra poder, não ter problema na hora de editar Pra poder separar em dois conteúdos Muitas coisas Muitos filmes são gravados assim Inclusive, tá? Uma pequena Uma pequena parêntese, né? Tem muito filme que é gravado Um dia que são tipo cenas Tipo de Sequências de De 20, 25 minutos Depois você junta tudo Até pra facilitar na hora da edição Vamos lá É o estágio do Da Luz Pra enfrentar Dois gigantes europeus Benfica contra Jax O que vai acontecer? O empate era bom passar Mas tá impedido ali Agora sim Valendo vaga Na fase de grupos Ali dos campeões A gente não deu muita sorte No sorteio, não Cuidado com J Botou na frente Fecha aí Pegou, Naná Cuidado com J Ficar Atento no maluco, mano O cara é bom Ó Escapou Bateu o Naná Ele desfilar Vamos lá, gente Ficar O Abelgold Sai, sai, sai Sai a defesa A bola levantada Na área Cabeçada Vertogen Estotten Pintou de cabeça A sorte Que o Naná Vai nela ali Mas é outro lanço Benfica Começa com tudo Pessoal Ele segue 0x0 ainda Ah, e Vertogen Também, pessoal Ex E da Jax Também, né Ex Totten Mas também E da Jax Saiu da Jax Para o Totten Claro Antônio Rolou Bem marcado Pressiona também E agora J Bota na frente A marcação Pelo menos Está encostado Ele tenta escapar Isso Deixa jogar O olhar Antio Que ajeitou Tem que marcar O Naná De novo Salvou Mais uma Chegada Do Benfica Dominou Colocou ali Bonito Só acho que o Naná Está ligadaço O jogo Outra linda Defesa Já vem perigoso Cabeçou sozinho O Visca O Edwin Visca De novo A jogada Bola parada Do Benfica Funcionando Brincou a 0x0 ainda Obrigado Passa no fundo Visca Tentou Pé do blind Salvo Primeiro tempo Pé do de acabar Não só Deu Benfica Não conseguiu jogar Deu muito trabalho Vamos ver A minha bola parada Dez Tem sido Perigosíssima Cuidamento Boa A marcação Descortou Sai Defesa Ih Tem a chance ainda Volou Sai nela Boa Naná E acho que o primeiro tempo Vai acabar Jogando ali Boa Chega no Massarro E acabou Final do primeiro tempo Jogo muito complicado Muito complicado Aqui na luz Está aí na luz Pouca participação No nosso setor ofensivo Que tem sido A nossa força Mas muito pelo mérito Da atuação Ofensiva Do Benfica Não deixando O nosso time O nosso time jogar Vamos lá Pensar que podia ter enfrentado Frank Vargas Parecendo os times ali Que estão se enfrentando Cara Deu um azar Enfrentar um gigante Desse Na 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 Pré-Champions Se contar Aqui um dos dois Vai ficar de fora Da faz de grupos Isso aqui é mais triste Droga Não dá para acertar o passe Viscato Rolou Bola no fundo Gil Dias Tentou um passe Foi para ninguém E agora a gente vai Colocar contra-ataque Ou não Cara De novo a gente perdeu E agora não pode dar Para sair não A gente está Furou a defesa Saque E o gol Do Benfica A bola Estava no nosso pé Nossa Mano Espera de novo Passe Ai Mano A bola Passou Coitado Passou pelo jogo O jogo Está cansado Ainda tocou Na bola Ainda Não conseguiu Evitar Abre o placar O Benfica Com o Gilberto O jogo O jogo Deu a vida Cara Coitado Morreu aqui Colocar Então Entra o Maher A nossa Primeira alteração Provavelmente vai ter Outra Depois No Massahouic Os caras estão correndo Que nem louco Mas não estão conseguindo Dar conta Vamos lá Lá vai o Maher Lugado O Joe Gonçalves O jogo também É esse Benfica Eu acho que sim Vamos lá 1x0 Benfica Não tem jogo ainda Jota Botou na frente Eu tomei Todos Tentou no Antony Gravembert A bola Chegou no Maher Havelet Virou bonito Só tocar Rolou pro Antony Antony escolheu O canto O Vlacodimus É a nossa Primeira chegada Ofensiva Finalmente A gente conseguiu Chegar O Antony Bateu E o Vlacodimus Pegou Tá morto De cansaço Aqui Bom Sai massa ruim E agora Botar o Renski Não é muito Que eu queria Mas Eu vou botar Mais qualidade No meio campo Cara Eu vou tirar O Kudos Colocar o Verchain Porque eu não vou Tirar o Gravembert Porque eu quero Mais força ofensiva Vou deixar o Gravembert Jogar até o final Pra gente poder Ter mais força ofensiva Os jogadores Com mais qualidade Na frente Vamos lá Pro Edson Alvarez Ali na equipe Do Benfica Aumento interessante Fala Tá vindo Já pergou a chance Bola no Marreiro Gravembert Chegou no Verchain Lá Verchain Com ela Tocou O Antony A bola A bola tá aberta A bola tá viva ainda Ai perdeu a bola de cabeça Disputa Renski ajeitou Recebou de volta Rolou Tentou calcar Leu perfeitamente A marcação Eita Eita Verchain Verchain Lindo a bola Lindo a bola pro Antony A marcação é pesada Mas ele escapa Haller Tentou devolver Não deu Opa Ativou em cima É falta É falta Em cima Do Raio A chance Do Bergoz Jogo difícil Desse Pode ser Na bola parada A solução Pode ser Na bola parada Vamos lá Bergoz Capricho meu querido Tocou fim em você Vai Steven Bergoz Ele vai levantar na área Da defesa Na área de pé Pra defesa Tudo bem Tipo acabando A gente pressiona A gente jogou Com a bola Tentou Overtogue Perfeitamente A jogada E aí vai acabar o jogo A bola de novo Já cresce Nossa E é o perigo Gilberto Só acho que não deu bem Garantiu Que ajeitou Proviscai Tranquilo Pegou na área Acabou o jogo Que jogo Que partida Complicada Final de jogo 1x0 Benfica Vai ficar pra volta A pessoa Vai ter que jogar Muita bola Mas vai ser interessante Estou ansioso Pra ver quem vai fazer Essa volta Contra o Benfica Eu acho que não jogou Bem Mentira Eu acho que a gente Melhorou No final do jogo Mas Até a gente entender O que eles faziam O que eles faziam Cara Que era quebrar Essa primeira linha De passe Foi Complicadíssimo É tudo mérito Da equipe deles O trabalho tático Funcionou muito bem Para a equipe Do Benfica Mas Tem a volta Tem a volta O nosso estágio É outra história Vamos ver como é que vai ser O negócio Nossa torcida empurrando Quem sabe Vamos pegar um minuto De volta Para algumas perguntas Não tem outras perguntas Obrigado Que até você vai ter a chance Quando for oportunidade Então é isso pessoal, a gente começa aí Os dois últimos jogos foram derrotas Mas Eu gosto do caminho Que a gente tá tomando Nossa, perdi que você comprar Comprar o Lisandro por 47 milhões Cara Eu não gostaria de vender E agora O problema é quem vai trazer no lugar dele Ah, eu tenho o cara perfeito Podendo vender Então eu vou tentar negociar, é claro Pra um valor maior Mas a gente tem o jogador perfeito pra trazer pro lugar do Lisandro Já lembrei do jogador agora Então eles vão ficar de olho se pra cá A gente vender No próximo episódio então pessoal, eu vou tratar Muito obrigado pelo apoio de vocês Espero que vocês tenham gostado desse nosso novo conceito Dessa nossa nova equipe Vamos ver se a gente melhora Porque a ideia é decolar e buscar Vaga aí na fase de grupos da Liga dos Campeões Tá bom? Quero o apoio de vocês pro jogo de volta Que é o próximo episódio Vou ficando por aqui Aquele abraço E até mais Tchau, tchau 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 Tchau